Mike, começar se apresentando, falando com a Nação Regatiana, quem é o Mike, onde você passou, qual a posição que você joga e características também? Fala na Nação Regatiana, aqui é o Mike, eu sou atacante, atacante de lado, mas as minhas características é sempre pisar bem na área, eu acredito em todas as bolas para fazer gols, para dar assistências, essas são as minhas características, sou atacante de lado, mas eu gosto sempre de pisar na área para fazer gols. Primeira pergunta do Bruno Protafio, da Rádio Pajussara. Mike, olhando os seus números das últimas temporadas, você sempre tem boas participações em gols, até com assistências. Você costuma traçar metas de gols, assistências para cada temporada? Sim, sim, pessoalmente sim, mas eu coloco o próximo jogo como o jogo mais importante, eu sou muito otimista, sempre acreditando que no próximo jogo vai sobrar uma bola para mim, eu vou fazer o gol, estou me preparando muito bem, não só eu, como todo o time, está bem preparado para quando surgir a oportunidade, fazer logo esse primeiro gol aí, e eu acredito muito que vai ser um grande ano, não só para mim, mas para a equipe que o CRB está montando, acredito que a torcida vai ser bastante feliz esse ano que vai entrar. A pergunta do Vitor Melo, do GE.com, quais as semelhanças que vocês veem entre esse grupo do CRB e o da Chape, campeão brasileiro da CRB em 2020? Olha, o grupo que ele tinha montado junto com a comissão, quando eu cheguei lá, eu cheguei na metade do campeonato, os treinamentos do dia a dia eram de uma intensidade muito alta, uma qualidade técnica também muito grande, e aqui também, desde o começo, todo mundo treinando com uma qualidade técnica alta e essa intensidade também. Eu acredito que tem semelhança sim, a gente está bem otimista, bem confiante para fazer uma grande temporada, todo mundo junto. A pergunta do Alberto Oliveira, do site esportelagoano.com.br. Mike, voltando do exterior, tem alguma dificuldade de readaptação ao futebol brasileiro? Foi muito bom, acho que a gente voltou em dezembro, para mim particularmente, porque acredito que entre uma e duas semanas, voltando para o Brasil, como eu joguei a minha carreira inteira aqui, só um ano fora, eu já me readaptei, então foi muito bom para mim. Caso, já estou me sentindo muito bem, acho que não só eu, a gente vê os companheiros também, o time está treinando muito bem, então estamos bastante otimistas para a gente fazer um grande ano.